E aí E aí E aí E aí E aí Carre Eu demorei Carlinhos UUUU Seguinte galera está com mais um vídeo de gacha E dessa vez vai ser as Perguntas idiotas 2 Quem sabe eu já fiz pergunta idiotas 1 Na verdade não, era só perguntas idiotas mesmo Daí Agora vai ser 2 E é o seguinte aí irmão Estava vendo aqui então perguntas idiotas Se vocês fazem vídeo tipo assim Eu vou já dando dica pra vocês Faz um vídeo um pouco mais longo aí, de uns 5 minutos aí Porque daí ajuda esse casinho que é empresa que está reagindo Os vídeos de vocês, beleza? Agora eu vou fazer aqui parte de 2 perguntas idiotas E vocês podem estar fazendo aí de toque o gol Essas coisas aí que vai ser muito interessante, eu vou gostar demais É só uma dica mesmo aí E agora vamos lá para o perguntas idiotas Parte 2, meta de like 1 like, beleza? Esse vídeo bateu 1 like e eu trago outro Começou Na fila Estava na fila da padaria Você está na fila? Não Fizinho de clima e estou grudado Ficlinha Tá da 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 Aquelas pancadas no cara, dá até dó Pois é, não Não é lá Dá até dó, pronto O Giz mostra o cartão vermelho para o jogador e pergunta VOCÊ ESTÁ ME EXPULSANDO? Não! Não, eu tava sabendo se você ia dar o tônico Ah, tá! Não! Aí sim, né? De boa! Imagina! Caramba! Tranquilo, né? Nossa! O cara está parado em um ponto de ônibus Chegando, o outro cara pergunta Ponto de ônibus VOCÊ VAI PEGAR UM ÚNIBUS? Não, eu moro aqui nesse ponto de ônibus Eu tava rindo com a cara do bonequinho de chacaribu Mas tudo bem? Tá, gente? Tudo bem? O cara vai andar pela rua e leva o maior tom que só corre, entendeu? Caiu! Você caiu! Você caiu! Não, eu me joguei Ah, não! Tranquilo! Ah, eu ia responder diferente Não, eu tô beijando o chão Ah, tá! Quer uma entrada? Tá no cinema Ah, tá bom! Não, quero uma saída Tom, Tom, Tom Só aquelas pancadas Quando tem e vem deitar os olhos fechados na sua cama com a luz apagada e te... Sabe? Como você tá dormindo? Ah, você tá dormindo Tá dormindo de boa? Tá lá, tranquilão? Você tá dormindo? Eu até achei a resposta Você tá dormindo? E é? Tá dormindo? Hã? Hã? Não, não, tô treinando pra morrer Você entra em uma agropecuária e pergunta para o balconista se tem veneno pra rato Ah, então eu vou cantar flauta Tchururu E os ratos vão vir até aqui Meu Deus do céu, acabou Acabou Ué? 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 Pode acabar não? Não, isso aqui tá muito legal Isso aqui tá muito legal mesmo Mas realmente Acabou por aqui Nunca o vídeo vai acabar por aqui Mas gente, fala aí pra mim as perguntas mais idiotas que já falaram pra você Todo mundo tem aquelas perguntas mais idiotas que falam assim Meu, não tem como não responder com ignorância A pessoa literalmente ela pede pra você responder com ignorância Não é que você é ignorância É porque a pessoa pede pra responder com ignorância Sabe? Ela, 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 ela Pede Pede É igual quando eu tô gravando aqui A pessoa tá gravando, a pessoa tá ouvindo, né? Eu perro assim Ah, fala galera, esquece que eu fiz na área A pessoa vai pra cá Você tá gravando? Não Não, não sei Tô falando mesmo com a tela do PC aqui Porque eu quero me comunicar com a tela do computador, entendeu? É um vício meu, né? Eu olho pra tela do computador e falo Nossa! Você é demais Deixa o like Seguinte aí então, ó Lembrando que todos esses vídeos estão aí na descrição É um vídeo de versão gacha Então quer dizer que alguns É tirado de alguma outra pessoa Que fez a versão gacha com essa outra pessoa Então, o link original vai estar na descrição da versão gacha Aí lá no vídeo do cara Provavelmente vai estar a versão de onde ele tirou, né? Enfim Mas, acho que vocês entenderam, né? Vamos estar vendo aqui O dia em que eu fui assistir It É o It a Coisa Versão gacha Não esqueça de deixar o like nesse vídeo E vamos assistir aqui então, ó O dia em que eu fui assistir It a Coisa É... É o It a Coisa É isso aí que vocês precisam saber É o It e ele é a Coisa Né? Vambora Vamo lá 3, 2, 1 e... Foi! Eu fui assistir lá no cinema Eu fui com a Luísa E a Luísa... Luísa é minha mulher, não sei se vocês sabem Ela morre de medo de filme terror Filma assim, ó Tipo... O que que tá acontecendo, amor? O que que tá acontecendo? Sentou do meu lado, tá uma pipoca Eu aqui sentei e pá Começou o filme Tá o menino correndo atrás do barquinho Na chuva O barquinho indo assim, ó Ai meu Deus, meu barquinho, meu barquinho É o menino de filme é bicho beijo Se fosse o meu barquinho indo pro esgoto Eu falava... Ei, morreu o barquinho Foi embora, fazer outro É esse aqui não Meu barquinho, meu barquinho Ai o barquinho entra no esgoto e aparece um palhaço Eles não começam a conversar com o menino ou a menina Conversagogue e o palhaço todo se babando Aquela corra feia, sabe? Sabe assim? Se sabe que ele é atrasada Mim, o parquinho Win, do filme, eu tenho ódio Aí ao palhaço fala assim ó Vem pegar o teu barquinho Quando o menino estende a mão pra pegar o barquinho O palhaço arranca o braço do menino Tá burn, azedor Não, tu não tá ligado Dois minutos de filme, viu O bichinho sai com os cotoquinhos assim pelo chão Aí o palhaço puxa o menino pro bueiro E a minha mulher, ela se assusta mais que tudo Sabe aquelas pessoas que você ri Da risada dela? A Luísa é o contrário Eu me espanto com o espanto dela O susto que ela tomar, o meu é três vezes maior Porque não é nem pro filme, é com ela do meu lado Só do barulho que ela escutou de arrancar o braço do menino Amor, pelo amor de Deus, rapaz Oxi, tu também, viu Se assusta com tudo E ela perguntando, o que é que tá acontecendo, amor? O que foi? Nada não, o palhaço coisou aqui Matou o menino Aí o filme é aquela coisa, né? Quatro amigos, tal, pequenininho Eu já sei que vai dar merda quando eu vejo quatro crianças juntas Eu falo, não vai dar certo, quatro crianças juntas Uma criança sozinha na casa, já regaça tudo Imagina, quatro crianças juntas Eles vivem no colégio, sabe? Eles vivem no colégio Sabe aqueles bullying de filme? Ei, babacas! Losers! Losers! Fucking losers! Losers! Yeah! Ei, caras! O que acha da gente zoar aquelas crianças do terceiro ano? Yeah! Losers! 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 Ele é loser! 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 Vocês são os perdedores! Perdedores! Fucking losers! Losers! As crianças que a gente tem ódio quando vê Mas não é um bullying muito bullying Porque o bullying de filme Eu acho que eles fazem assim Vamos fazer um bullying aqui Mas pra não dar exemplo com as pessoas imitarem Então vamos fazer um bullying fraco Aí um dos meninos, os apelidos que ele falava era assim E aí, novato! Você é o novato da turma Loser! Loser! Ah, novato! Você é o novato! Eu chamava o menino de novato Isso lá é bullying? Caminha, Scott, tinha um amigo meu com o apelido dele Era cabeça de prequito E era um apelido assim Mais gente boa que os caras botavam no menino Então a hora que o menino vai deixar uma carne Ele trabalha tipo um negócio de carne Ele vai deixar no lugar Começa a sair fumaça Da porta lá do lugar Assim, sai umas mãos queimadas Um monte de... Mano, essa versão do gato é muito embaçada Isso aqui é muito embaçada Esse é muito embaçado Não dá Não tem como não ir, não tem como não ir Não tem, mano Não tem É demais É demais É demais É demais É demais É demais Mano, você não sabe de uma coisa? Você sabe que o... 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 Tio... O... Nossa, bugou 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 Não lembro mais o que ia falar, gente É isso aí mesmo Vamos ver aqui agora Mais um último aqui pra vocês Ficarem felizes Vamos tá vendo aqui Tentos não rir Neste 4, versão gato estúdio Começou Ah, esse é o gato é... É um saco isso É Não vê. Parece você fazendo birra. É mentira. O que aconteceu? Acabou o bacon? Você sabe que vai ceder. Dessa vez, não. E cinco, quatro, três, dois... Ah, eu vou participar do concurso. Agora sim. Me dá minha sopa. Que delícia. Eu não curto o encontro assim. Não. Ah, não. Ah, não. Oh. É o não. Oh. Oh. Ah, quando consegue o que é. Você quer brincar na neve? Você quer brincar na neve? Você quer brincar na neve? Ninguém é bonito. Você é desgraça. Eu quero dormir. Tadinho. 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 Bolinha de queijo é muito bom BOLINHA DE QUEijo Bolinha de queijo Meu amor O jantar está servido Ei, o que estão fazendo? BOLINHA DE QUEijo Olha só pro Teihan Já olhei o que tem ele Amiga, agora olha pro cabelo O que tem o cabelo? O cabelo? Eu não sei como você não conseguiu ver as pontas duplas Os meus olhos me dizem Que ele tá há uma década Sem tratar Será? Que? É sério, Teihan? Não, querida, você entendeu errado Eu tô surpreso assim Pela coincidência Eu pedi uma pizza da sua pizzaria ontem à noite E eu tava Querendo falar com você mesmo Qual era o nome da pizzaria? Ah tá, sua pizzaria se chama Sem noção, né? Onde você quer chegar? O que aconteceu Foi que Eu pedi A C de Menas Com borda negativa E você me mandou Uma bem ruim, por sinal Chamada a sua opinião Ui E assim, se eu quisesse a sua opinião Eu pedia Não entendi É aquela coisa, né? Eu compreendo Não vou dizer que eu entendo Mas eu compreendo É mais ou menos isso que é As coisas que eu acho que é Que aconteceu Aqui mesmo Mas gente, é o seguinte Não esqueça Tá deixando muito like É o seguinte É o seguinte É o seguinte É o vídeo que eu fico Muito obrigado Pra você que assistiu até aqui É sério Muito obrigado Mesmo do fundo do coração Pra você que assistiu até aqui Mano Então não esquece Olha aqui pra mim Olha dentro do meu zóio Aqui, ó Ó, ó, ó Dentro do meu olho Aqui, ó Que tá desfocado Né? Que focou Ó, e desfocou Mas ó Ó, é Dentro do meu olho Aqui, ó Nesse olho Entendeu? Não esqueçam De estar deixando o like Se inscrevendo no canal Ativando as notificações Aí tem três tipos de sininho Deixa o like Ativa todos os que tiver Pra ativar Pelo amor de Deus E Deixa o like Pra que você deixe o like O YouTube vai entender Meu Deus Ele gosta do canal Vamos notificar É isso mesmo Não é, amor Deixa o like Faz